Aqui é muito simples o aplicativo. Ele é grátis, sem anúncios e atualização diária. O app é totalmente grátis e sem anúncios e os cursos selecionados são de autoria dos autores independentes. O app apenas busca na web os melhores cursos e o disponibiliza diariamente no app. Aqui você pode clicar em ler termos. Esse ler termos automaticamente vai para a página de termos, ou seja, a política de privacidade. E você pode estar lendo ela aqui. Tem o botão voltouro e o início. Você obrigatoriamente tem que aceitar os termos para poder acessar. O aplicativo é novo, então conforme os usuários irão solicitando cursos, o sistema buscará os melhores cursos com base na escolha dos usuários disponibilizar no app. É só aguardar e acessar aqui. Olha, carregando recursos, aguarde até essa mensagem desaparecer. Caso o app não funcione, o app não carrega os cursos, é porque muitas pessoas estão acessando o sistema. Aqui, já carregou vários cursos aqui. Tem vários cursos. Ou você pode buscar pelo nome do curso. Eu vou por de exemplo aqui, segredo. Segredo. Ele vai carregar e vai aparecer aqui apenas as que contêm a palavra segredo. Em contrato. Aqui para baixo, para você acessar o curso, você clica aqui. Ele automaticamente vai jogar lá para o curso. Ou você pode clicar em saiba mais também. Olha, eu voltei e ele está carregando o app. Aguarde até a mensagem desaparecer. Tem que guardar. Pode clicar em saiba mais também dá. Ou você arrasquei para baixo e vai impedir o curso, caso não encontre um curso. Coloque seu nome. Eu vou colocar aqui um e-mail, que é o da agência mesmo. Agência Move Money. E o curso? Eu vou supor que eu quero um curso de marketing. E aí eu coloco. Eu envio. Pedido e enviado. Agora restam nove pedidos. Você pode pedir dez cursos. Até dez cursos. Ele é muito simples. Voltei lá na página inicial. Aqui ficou um item também para trás, que é aqui as informações. Aqui tem as informações da agência, sobre tudo mais aqui nessas informações. E é isso. E aí eu coloco. E aí eu coloco.